Bom dia, meus amigos! Eu sou o Roberto Ferreira e estou de volta aqui no Cantinho da Arte para a conclusão do nosso projeto, nossos pimentões e a nossa cesta. Pessoal, como vocês puderam ver aqui, eu já dei uma adiantada no pimentão vermelho, no verde, nessa pimenta aqui também. E adiantei um pouco a nossa cesta aqui, para não ficar um vídeo muito prolongado e muito cansativo para vocês. Então, pensando no bem-estar de cada um, no tempinho de cada um, eu dei essa adiantada. Peço ao Senhor Espírito Santo, essa luz especial que visita vocês aí na casa de vocês, que vocês tenham um excelente dia, um excelente aprendizado aqui no Cantinho da Arte. Que Jesus possa nos iluminar, já agradecendo por nós estarmos aqui para mais um encontro pintura em tecido. Então, nós vamos iniciar na nossa pimenta, a verde. Então, o que a gente faz? A primeira coisa que a gente vai usar nessa pimenta, o clareador em color. Alguém me perguntou, Roberto, como é que chama essa tinta clareador em color? Ela é identificada como incolor clareador. Deixa eu mostrar para vocês aqui, respondendo dúvida. Vocês vão ver lá, incolor clareador. Eu costumo falar clareador em color, só em verde, mas é incolor clareador. Tá jóia? Muito bem. Vamos então aplicar aqui, nessa pimenta daqui, o clareador em color. Muito bem. Feito isso, nós vamos estar utilizando essa pimenta. O verde maçã e também o verde pinheiro. E o branco para dar a luz. Vamos utilizar esse pincelzinho menorzinho aqui. É o número 8 da Acrilex, 054. A gente sempre inicia pelas partes que estão por trás primeiro. Então, vamos iniciar nessa parte da pimenta que está cá por trás. Vamos colocar aqui esse tom de tinta aqui. A gente trabalha assim, parte por parte, para não ficar confuso para vocês aí na hora de fazer o trabalho. Então, a gente coloca aqui agora e faz isso aqui. Que ela está lá por trás, tá vendo? Então, sempre em cantinho de pincel, eu faço isso aqui. Olha só. Aqui eu já estou definindo onde vai ficar a minha luz e onde vai estar também a minha sombra. E sempre com o paninho de limpeza nas mãos para tirar o excesso da tinta. Não fica lavando o pincel toda hora aqui, não. Vamos continuando aqui. Nessa daqui agora. Então, fazendo isso aqui, eu não me perco, olha. Olha lá. Tranquilo. Vamos continuando aqui. Sem limpar o pincelzinho, eu já vou mescando essas cores, tá vendo? A tinta para tecido, são todas mescíveis entre si. Então, não tem mistério nenhum aqui. É bem tranquilinho. Olha só. Nessa aqui que está na frente, eu vou jogar a luz em cima aqui, olha só. Eu fiz as que estão laterais, né? Agora, eu estou nessa de frente aqui. Aproveitando para adiantar um pouquinho mais, eu jogo nessa aqui também, olha. Agora, de baixo para cima, sem limpar o pincelzinho, eu já vou entrar com o verde pinheiro. Poderia ser também o verde olivo. Fazendo isso aqui. Fazendo isso aqui, o que eu vou fazer aqui agora para ganhar um pouquinho mais de profundidade nessa pimenta? Eu vou entrar com um pouquinho do sépia. Só na parte que está por baixo da taquara da cesta. Depois, já vai continuar fazendo a cesta para mostrar para vocês como que eu fiz. Não vou pular nenhum passo com vocês aqui. Vai ser tudo no tempo certinho aqui, para vocês aprenderem de verdade aí. Então, eu não posso esconder nada de vocês aí, de forma alguma. Pelo respeito e carinho que eu tenho para cada um de vocês. Agora, eu vou iluminar. Para iluminar, eu vou pegar um pouquinho do branco. É bem pouquinho. Eu não posso cobrir as tintas que eu coloquei com o branco. Por exemplo, se eu coloquei aqui o verde maçã aqui em cima, eu não posso jogar branco em cima do verde maçã todinho. Eu coloco pontos de luz aqui, olha. Está vendo? Igual eu fiz anterior. Eu não pude jogar o verde oliva, o verde pinheiro, por cima do verde maçã todinho. Só entrei um pouquinho nele. Mas aqui eu consigo identificar todas as outras cores que eu estou utilizando aqui. É isso que está acontecendo na pintura. Se eu cobrir todas as tintas de base, eu perco o trabalho. O trabalho não fica o trabalho certo, porque eu tenho que conseguir identificar minhas cores. Parece ser muito difícil. Mas na vida da gente, as dificuldades vêm para a gente poder superar obstáculos, né? Superando limites a cada dia a mais. E pedindo sempre a luz do Espírito Santo para nos iluminar, para nos capacitar. Para colocar em nós boa vontade de estar aprendendo. Assim nós tenhamos sucesso no nosso dia a dia. Agora, com o mesmo pincelzinho, eu vou fazer essa parte aqui da sépula que ela tem, está vendo? Então, eu vou colocar aqui nessa parte do miolinho, assim, deixando essa voltinha aqui sem nada. Ainda vou pegar um pouquinho do sep para que eu possa escurecer um pouquinho mais aqui. E se vocês já estão gostando dessa aula, por favor, já vai aí compartilhando, deixando seu joinha, deixando seu like, deixando seu comentário. Para a gente continuar interagindo daqui com vocês. Agora, eu vou pegar um pouquinho do branquinho do ladinho do pincel, está vendo? Quininho de pincel de um lado e outro. E eu vou fazer isso aqui, ó. Olha lá. É bem pouquinho de tinta aqui. Então, a gente vai trabalhando desse movimento. Olha só. Lembrando que aqui não é uma pintura acadêmica. Que é um trabalho mais tranquilo, sem estresse nenhum aqui. Não tem estresse mesmo. Agora, eu vou pegar o meu pincelzinho, meu pincelzinho zero, né? O meu pincelzinho filé, número zero. Vou fazer o cabinho aqui da minha pimenta, ó. Vou fazer ele assim. Com o pincelzinho zero, eu consigo trabalhar de maneira mais tranquila. Vou jogar esse cabinho um pouquinho mais pra cima, só pra ele aparecer um pouquinho aqui na luz, ó. Então, eu faço isso aqui, ó. E já vou colocar um pouquinho do sep, ó. Pra eu conseguir um pouquinho mais de profundidade. E vou entrar com um pouquinho do branco aqui na pontinha dele aqui, colocando um pouquinho de luz aqui, ó. São pequenos detalhes, mas que faz toda a diferença no trabalho. Bem simplesinho. Se eu achar que ficou um pouco meio tortinho aqui, eu posso vir com esse pincelzinho zero aqui, ó. Dá uma caprichadinha mais aqui, nessa parte aqui da sepulazinha aqui, ó. Faço uma curvinha aqui, indicando de onde tá saindo o meu cabinho. E dou mais uma iluminadinha pra ter um potinho de luz. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pro nosso pimentão... Aliás, vamos pra nossa cesta. Depois eu vou pro pimentão vermelho e pra esticar. Que a nossa cesta aqui, tá vendo? Ela está por cima aqui. Então, os que estavam por baixo, eu já adiantei. Vamos separar essas tintas aqui agora. Ó, a gente não vai utilizar essas aqui agora. Vamos aplicar aqui, então, o nosso clareador. Que é só um pedacinho que eu deixei. Aproveitei e passei um pouquinho aqui também, pra dar acabamento pra vocês entenderem aqui a alça da nossa cesta aqui, ó. Muito bem. Nessa região aqui, agora eu vou trocar de pincel. Eu vou estar pegando o pincel número 10 da Acrylex 054 e com a tinta. Ciena natural e com o sépia e o branco, eu vou dar formato à minha cesta. Muito bem. Então, nós vamos trabalhar essas extremidades ali. Ui, está trocando de pincel aqui de novo. Eu não vou trabalhar com esse maior. Eu pego esse menorzinho, número 8. Então, eu vou trabalhar essas extremidades menorzinhas que estão aqui por trás, ó. Então, eu faço isso aqui. Eu posso preencher todinho aqui, ó. Olha só. O pincelzinho menorzinho, eu consigo entrar nessas extremidades aqui tranquilamente. Olha só. Então, a cesta foi feita toda nesse movimento aqui. Primeiro, eu põe aqui o clareador. Depois, eu vim com o ciena natural. Agora, eu vou entrar com o sépia. Essa parte que está lá por trás, eu vou escurecer aqui com o sépia, ó. Coloco o sépia aqui. Está vendo? A cesta virou. Então, automaticamente, ela escureceu aqui, ó. Próximo ao pimenta aqui. Nessa parte aqui, que tem o nozinho da taquara, ó. Eu faço isso aqui, ó. Eu coloco o sépia e jogo pra lá e jogo pra cá. Aqui, próximo da sombra do pimentão também, eu vou escurecer um pouquinho aqui, ó. Olha só. Muito bem. Feito isso, também vou escurecer um pouquinho essa parte aqui e jogar pra dentro aqui, ó. Agora, eu vou limpar meu pincelzinho. Vou com minha tinta branca de luz. Ó, eu vou dar a luz aqui agora. Então, eu vou pegar aqui, ó. Colocar o meu branquinho aqui nessa região, por cima do risco, ó. E fazendo aqui, assim, esse movimento. Ainda com o branquinho, vou seguir até aqui essa região aqui, assim, pra dar aquela viradinha que ela tem ali, ó. Olha só. Com isso, eu consigo identificar onde está a minha luz aqui e a minha sombra. Aqui também eu tenho luz. Muito bem. Tá vendo aqui, ó? Essa parte saltou daqui com a luz, vem pra sombra. Então, a luz vai pra sombra lá agora. Peguei a tinta no cantinho do pincel e vou fazer esses dois tracinhos, dois traçados aqui. Um, dois. Tá vendo? Consegui traçar. Nessa parte de cima aqui agora, do cabo da cesta. Vou trabalhar, reforçar aqui o meu siena aqui nessa extremidade, que eu vou escurecer essa região aqui. Então, já fui com o siena, agora eu vou com o sépia. Olha, escureci ali, ó. Onde vai a luz e depois por cima. Aqui embaixo, próximo do pimentão, eu vou entrar com um pouquinho do siena e também um pouquinho do sépia aqui na minha sombra. Olha só, na minha sombra. Escureci ali. Aqui embaixo também, eu vou de novamente com um pouquinho do siena. Se eu tivesse feito com a tinta 1, eu não precisava de repetir o siena aqui, mas eu quis mostrar pra vocês como que faz aqui. Pra vocês não ficarem perdidos aí na hora de estar fazendo esse trabalho. Já enviei o risco pra vocês, o risco já está aí, vocês podem procurar, vocês vão encontrar. Muito bem. Agora, eu vou fazer o quê? Vou iluminar. Na parte da iluminação, mas antes de iluminar, eu percebi que a minha cesta, ela desce um pouquinho aqui, ó. Mais pra baixo dessa parte de sombra aqui, ó. Dou uma caprichada nessa sombra aqui, cobrindo melhor esse meu risco aqui, ó. Bastante calma, porque é um trabalho bonito. Esse tecido que eu estou utilizando, o tecido secaria, é um tecido um pouco grosso. E também estou utilizando uma tábua com cola permanente e o catex. Muito bem. Agora, vamos iluminar, então. Limpei meu pincelzinho. Vamos trabalhar alguns pontos de luz. Então, eu coloco um pouquinho de luz aqui, ó. Olha só. Olha só. Coloco um pouquinho de luz aqui. Essa parte de cima ali, ó. Eu venho com um branquinho aqui de baixo pra cima aqui, ó. Chegando aqui sim, eu viro ele aqui, ó. Onde a minha cesta fez aquela corvinha. Se eu perceber que meu pincel está um pouco grande, eu vou com o pincel zero aqui, ó. Fazendo isso aqui, ó. Olha lá. Salvando aqui a dobra aqui, ó. Onde a luz bateu por cima e deu a dobrazinha lá embaixo, ó. Olha só. Faço isso. Continuando aqui agora. Vamos descer com a nossa luz nessa extremidade aqui, ó. Então, eu vou colocando alguns pontos de luz aqui também. Que ficou mais iluminado. Que tá por cima de tudo. Recebeu o foco de luz maior aqui. Aqui. Eu só coloco aqui. Só fazendo tipo uma luz seca aqui, ó. Olha só. Tudo isso, pessoal, com muita calma. Sem correria. Pra ficar um trabalho mais bonitinho. Mesmo no tecido grosso. Se for que tecido estilotex, própria pintura. Esse aqui também é própria pintura. Mas só que esse aqui é um tecido mais baratinho, né? Mais tranquilo aí. Fica a pintura fica mais bonita ainda. Fica um trabalho perfeito mesmo. Mas nós temos que buscar a perfeição. Jesus é o perfeito em nossas vidas. Nós somos apenas semelhantes a Jesus. Então, nós não temos que tentar ser melhor, ser perfeito em tudo, não. Nós temos que buscar cada dia mais. Aproximar um pouquinho mais de Jesus. E ser feliz dessa maneira. Agora nós vamos para esse pimentão vermelho. Olha só. Eu estou aplicando aqui o clareador no pimentão. Esse aqui é o vermelho. Se vocês perceberem, eu não pulei nenhum passo com vocês. Eu só adiantei o projeto, mas a aula está sendo totalmente mostrada para vocês como é que foi feito. No dos mínimos detalhes. Aproveitar e eu vou aplicar aqui também o clareador nessa pimentinha de cá. Deixa eu limpar minha bancadinha. Separar essas tintas para cá. Nos pimentões vermelhos, eu vou estar utilizando esse aqui é o vermelho fluorescente. Vermelho fluorescente. Mas você vai falar comigo, Roberto, meu filho de Deus, se eu não tem esse vermelho fluorescente, eu não vou pintar essa pimenta, menino, porque eu não tenho esse vermelho. Você vai pintar assim. Você pode pintar só com esses dois tons aqui. Você pode utilizar o vermelho, o vermelho vivo, que é o vermelho tomate, e utilizar o vinho. Pronto, você consegue pintar a sua pimenta vermelha tranquilo. Não precisa se estressar, só que você não tem o vermelho, esse vermelho fluorescente não. Eu porque viajei essa semana, então eu encontrei, encontrei lá na cidade de Maiuaçu, eu encontrei esse vermelho aqui. Muito bem. Agora nós vamos pintar a nossa pimenta vermelha. Então, o que eu faço aqui? Eu vou estar utilizando esse tom de vermelho aqui. Vocês vão perguntar para mim, mas que tinta é essa, Roberto? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Esse é o vermelho escarlate. Tá, pessoal? Vermelho escarlate. Então, aqui eu só estou aplicando esse vermelho nessas partes da pimenta que estão lá por trás. Olha só. Então, se ela está lá por trás, ela está mais discreta, mais escudidinha, sem muita evidência. E sem muita luz também, que ela recebe menos luz lá em cima, onde que ela está. Pega um pouquinho do vinho agora, dou uma sujadinha nessa região. O esqueminha é o mesmo que eu pintei a pimenta verde, só que essa aqui é em tons, cores diferentes. Muito bem. Feito isso, o que eu faço aqui agora? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um pouquinho do vermelho, desse vermelho fluorescente, e vou jogar aqui, ó. Ele parece mais uma cor de rosa. Olha só. Ele lembra muito um cor de um rosado, olha. É muito bonito. Ele é bom, é ótimo pra gente fazer fundos de trabalho de fraldinha, até no tecido minha de pano de copo, fica muito bonito. Então, feito isso aqui, marquei meus pontos que eu quero mais iluminados, tá vendo? Agora, o que eu faço? Eu vou pegar aqui, ó, e vou trabalhando aqui, desta maneira, ó. Aqui eu estou com esse pincelzinho menorzinho, porque a minha pimenta aqui, ela não é tão grande assim. Então, não tem necessidade de ficar com aquele pincel grandão aqui, não quero esse pincel aqui mesmo. Aqui, ó, não perco meu risco, como vocês podem ver aqui, eu não perco meu risco, ó. Olha só. Aqui eu venho aqui em cima, fazendo isso aqui, vou de encontro com esse vermelho aqui, ó. Se vocês perceberem, eu não estou cobrindo todo o meu vermelho, esse vermelho que eu coloquei primeiro, que é o vermelho cintilante, tá vendo? Eu vou aproximando dele, tranquilamente. Se a sua pimenta ficar um pouquinho torta, não tem problema, porque se você analisar bem os pimentões, tem de todos os tipos, de todas as formas. Tem alguns certinhos, tem alguns mais tortinhos, então não tem problema nenhum. Se caso, o pimentão ficar um pouquinho torto, não tem problema nenhum. Você não pode ter essa preocupação, ah, meu Deus, meu pimentão ficou torto. Não, não tem problema não. Lembra que você está fazendo à mão, é uma pintura à mão, então não é uma máquina de xerox, então você tem que valorizar o seu trabalho manual, a sua coordenação motora. É assim que você vai conseguir chegar longe, se Deus quiser, e Deus quer. Calma. Eu só estou preenchendo meiras com toda calma, sem correria nenhuma. Vou aqui agora, por trás aqui, seguindo o contorninho dele aqui. Que bonitinho, tá vendo? Feito isso, vou trabalhar com um pouquinho do vinho. O vinho, vou trabalhar essas partes que estão mais apoiadas na parte de sombra, olha. Então, eu vou pegar o vinho, colocar bem por cima do meu risco. Essa, essa parte dele aqui está por cima da de cá, então eu vou escurecer essa parte de baixo aqui, olha. Olha lá. tudo isso com um pouquinho de tinta no pincel, só dando uma escurecidinha. Então, essa aqui também é a mesma coisa, está por baixo, eu vou colocar a minha sombra nessa região. Olha só. Super tranquilo, né? Até aqui está tranquilinho. Muito bem. Vamos fazer essa parte da sépula que depois a gente vai iluminar aqui. Então, para fazer a parte da sépula aqui desse pimentão, vai trabalhar com o mesmo tom de verde que eu utilizei lá. Esse aqui é o verde pinheiro. Então, vamos trabalhando assim, ó. Existem os desenhos de pimentão mais arrumadinhos. Esse aqui eu achei um pouco meio confuso, mas nada que vocês não consigam dar um jeitinho aí. Olha só. Fiz esse aqui, vou escurecer um pouquinho com o sépia aqui, essa parte aqui onde saiu o cabinho depois. Agora, com o branquinho. Com o branquinho bem no cantinho do pincel, ó. Eu vou fazendo isso aqui agora. Lembrando que a tinta branca é bem pouquinho mesmo, só para dar um brilhozinho. Olha lá, bem tranquilinho. Voltei com o meu pincel zero. Agora, vou com um pouquinho do sépia. Só para eu ganhar um pouquinho mais de profundidade aqui. e vou agora com o branquinho só para iluminar um ladinho aqui assim, ó. Olha lá. E vou dar uma caprichadinha aqui nessas pontinhas aqui, ó. Tudo isso bem tranquilo, sem correria, sem pressa nenhuma. Vou agora com um pouquinho do branco, bem pouquinho, isca de nada de branco, colocando os pontinhos de luz. quase uma luz seca, ó. Olha lá. Bem pouquinho mesmo. Vamos para essa pimentinha de baixo agora. Nessa pimentinha de baixo, vou lavar meu pincelzinho, sequei o mesmo, peguei esse meu vermelhinho aqui, que é o vermelho cintilante, mas poderia ser também um vermelho normal. E agora, vou só preencher com esse tom de vermelho escarlate. Poderia ser o vermelho tomate, o clima está muito quente. Se eu der bobeira, antes de terminar, a tinta já está seca. Agora, vou com o verde maçã. Ó, estou com o verdinho maçã, fazendo isso aqui, Cantinho de pincel, puxando para cima, ó. Olha só. Verde maçã, agora vou com o verdinho mais escurinho, só para dar um toquezinho. Vou com um pouquinho do branquinho, só para iluminar um ladinho. Olha lá. Iluminei. Agora, peguei o pincelzinho, filei de novo, e vou com o, fazer o cabinho aqui. Vou iluminar agora. Olha lá. Iluminei o cabinho, e vou pegar um pouquinho do branquinho, ou melhor, desculpa, um pouquinho do vinho para colocar aqui na sombra. Todas as nossas pimentas têm essas três cores aqui, as do tom vermelho. Então, não posso esquecer de forma alguma, pular nenhuma etapa como você já tinha que ver de cima, estou fazendo as de baixo. Peguei o branquinho agora, e vou aqui tipo um pontinho de luz. Viu que facinho de fazer? Agora, aqui nessa parte aqui, o que eu vou fazer aqui? Fazer uma florzinha aqui. Então, eu jogo um pouquinho desse vermelho aqui, eu faço uma manchinha, faço uma manchinha, pego aqui, o branquinho, e faço uma, dois, três, quatro. E, vou botar as batidinhas, não vou sair para fora aqui assim, para dar umas marcadinhas. aqui também, eu vou fazer mais uma. Então, vou colocar aqui sim, um pouquinho desse vermelho, e vou já com o branquinho, fazendo, tipo um florzinho da pimentinha, está vendo? Muito simplesinho, muito tranquilinho de fazer. Pego, fazer o miolinho, vou pegar o amarelo, o amarelo ouro, e fazer isso. Olha só, super simples. E assim pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, dessa nossa aula de hoje. Se vocês gostaram, por favor, deixe seu joinha, deixe seu abraço, e, se me encontrarem por aí, pessoal, por favor, me abracem. Já sabem, rezem por mim, orem por mim, que eu estarei daqui, fazendo o mesmo por vocês, o tempo todo. Fique com Deus, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, 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 Tchau,